Há cerca de sete anos atrás, uma brincadeira de criança ganhava tons sombrios ao redor de todo o planeta. Quer saber mais sobre o Charlie Charlie e como não invocar espíritos de forma acidental? Então presta muita atenção nesse vídeo e não se inscrevam de se esquecer. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Toda essa história macabra de brincadeira Charlie Charlie começou há sete anos atrás. E não importava qual site você entrasse, todos estavam falando do tal do Charlie Charlie Challenge. Sei que muitos de vocês conhecem esse jogo que pode ser muito assustador, né? Afinal, a brincadeira virou uma febre mundial e as regras também não são bem simples de serem entendidas. Para começar a invocar o tal demônio, as pessoas precisavam de coisas básicas, basicamente três delas, né? Um pedaço de papel, dois lápis ou canetas. Eram necessários dividir o papel em quatro partes iguais, todas com alguma forma de resposta. O mais comum era que usasse as palavras sim e não duplicadas, uma em cada extremidade, como vocês podem ver claramente nessa imagem aí. Em seguida, os lápis ou canetas deveriam ser colocados de uma maneira que ficasse em perfeito equilíbrio. Com o objeto superior possuindo a liberdade giratória ali para se movimentar como um ponteiro de bússola ou então de relógio. O lado pontudo indicaria a resposta que o tal do demônio gostaria de dar para os jogadores. Outra regra comum nos diversos cantos do mundo em que essa brincadeira assombrosa se espalhou era da pergunta inicial e final. Quem jogava precisava começar com a seguinte questão. Charlie, Charlie, você está aqui. E quando fossem deixar de perguntar, era necessário dizer, Charlie, Charlie, podemos parar agora? E nesse caso, a resposta só poderia ser uma. Do contrário, coisas ruins poderiam acontecer. Nunca faça isso na sua casa ou coisas bizarras vão acontecer. No período em que esse jogo espiritual chegou ao seu auge do sucesso, pessoas ao redor de todo o mundo se encheram de medo profundo. Aqueles que ousassem se aventurar nas respostas do demônio Charlie, Charlie, tremiam com a resposta que ele poderia dar. Existem diversos relatos de pessoas que realmente desmaiaram durante a brincadeira. E outras que tiveram sérias crises de ansiedade após o jogo. Coisa que por si só, ninguém recomenda pra ninguém, né? Quem estava de fora do jogo também passou a ficar assustado com todas as informações que eram disseminadas nos tabloides. E também, claro, na internet. Desde casos como pessoas se agredindo, até coisas muito mais graves. Causados pela jogatina com a criatura das sombras. Pra piorar a situação, a brincadeira se espalhou de forma mais rápida e eficaz entre os jovens. Mas não falo de adolescentes inconsequentes, e sim de crianças que queriam se aventurar desconhecido e acabavam em maus lençóis. Com isso, os pais passaram a se preocupar com o que os filhos estavam vendo e também fazendo. O caso foi tão severo que até mesmo escolas do mundo inteiro soltavam artigos na internet pra alertar sobre o perigo do Charlie, Charlie. E determinados países até baniram a brincadeira, sob a suspeita de pânico generalizado e até, bom, coisas ruins causadas pelo tal jogo. Por fim, várias regiões se juntaram, mesmo com as rixas, com um único objetivo. Que era basicamente derrotar o grande demônio que estava acabando com lares ao redor de todo o planeta. Um cenário muito assustador, né? Mas quem sabe, quem viu a internet nessa época, sabe muito bem do que eu tô falando. O viral e a brincadeira a ter se espalhado pelo mundo são verdades imutáveis. Mas será que toda essa história é verídica? Como eu disse pra vocês, a brincadeira do Charlie, Charlie foi popularizada em 2015. No entanto, de acordo com o site Know Your Mem, a origem de tudo teria ocorrido através do vídeo julgando o Charlie, Charlie. Na época, ele havia sido postado no YouTube lá em 2014 e teria sido meio que o pivô de toda essa história. Que mais se parece com uma epidemia demoníaca, né? A questão é que diversas fontes, como o BBC, indicam que a brincadeira do Charlie, Charlie seja mais antiga do que esse vídeo sugere. Mas, não. Não era jogada da mesma forma como conhecemos atualmente. Ela possuía variações diferentes e não tinham como protagonista um demônio chamado Charlie. Diversos pesquisadores históricos e de comportamento social debateram sobre os assuntos em variados jornais ao redor do mundo. Algumas informações sempre eram vistas, mesmo nas análises mais simplórias. Em todas elas, destaca-se que a brincadeira deveria ser de origem latina, mais especificamente dos países latino-americanos, como o México. É que, generalizando, o folclore dessa região não possui demônios, bem dizendo. Por isso, acredita-se que isso faz parte apenas das lendas urbanas desses países. E que tenha ganhado outros tons quando transbordou a barreira linguística e chegou aos Estados Unidos. Por estar em uma língua mais universal, sabe? Que é o inglês. E onde é que eu quero chegar com isso tudo? Na questão de que o mais provável é que não exista um demônio chamado Charlie. E que ela seja apenas uma lenda divulgada na internet com a força que ela teve, né? E que, bom, em certos locais, continua tendo até hoje. O real motivo pra vocês nunca fazerem isso em casa é que coisas reais e com explicações científicas podem acontecer de ruim. Tudo vai depender do contexto e de como as pessoas que estão brincando interpretam os fatos. Outra questão sempre abordada é que as pessoas estavam se enquadrando em casos de histeria coletiva. O que é, basicamente, um efeito em cadeia da manifestação do medo. É como se você tivesse visto alguma coisa, enfim, com muito medo, obviamente, e sai contando essa coisa pra um monte e com intensidade. A pessoa também tem um pouco de medo daquilo e meio que aquilo se torna real pra ela também. E pra isso, voltaremos ao caso do desmaio que eu citei antes. Pode não ser um exagero uma pessoa ter desmaiado ao brincar de Charlie Charlie. A criação religiosa e espiritual dessa pessoa poderia fazer com que ela tivesse medo o suficiente das respostas e tivesse uma sensação ao ponto de desmaio. Não é novidade pra ninguém que através de medo absurdo ali é possível desmaiar, né? Mas claro que isso também não faz a gente bater o martelo e falar que é isso. Todo mundo sabe que a opinião espiritual é individual e somente quem passou por situações específicas sabe dizer muito bem. E bom, no caso de uma pessoa já ter desmaiado, outras pessoas que talvez nem acreditem tanto no jogo, possam ficar com medo extremo também, podendo desmaiar ou até apresentar outros problemas como ansiedade extrema. E isso poderia ser incluído como histeria coletiva. No final, a ciência comportamental pode explicar o porquê desse jogo ter sido tão devastador. Isso porque ele não envolvia demônios de verdade, e sim uma coisa ainda mais poderosa do que as sombras projetadas. A brincadeira mexia com a incrivelmente humana. Charlie Charlie ainda pode ser uma brincadeira perigosa pra quem não está preparado pra ela. Por isso, coisas bizarras podem acontecer. Pois se o demônio não aparecer do seu lado, a sua mente vai fazer com que você veja uma coisa bem pior. E bom, família, se você já viu alguma coisa um tanto quanto diferente, mais relacionada ao espiritual ali, deixe o que você viu aqui nos comentários, tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui. Não se inscreva se esquecer. A gente se vê no próximo. Um abraço, fica bem, até lá. Valeu.